Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Olha, 21 dias de transformação. Hoje nós vamos falar sobre transformados pela paternidade de Deus. Vamos orar pelo dia de hoje, ó Senhor, vem e manifesta o teu poder, a tua graça sobre a nossa vida. E fale conosco através dessa mensagem. Eu te peço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus por isso. Olha, transformados pela paternidade de Deus, aceitar que Deus é Pai de amor é uma virada de chave na vida de muitos cristãos. Sim, Ele é o nosso Senhor, mas nunca deixou de ser Pai. Deus nos recebe como filhos por meio da reconciliação feita no sacrifício de Jesus. E como Pai, Deus deseja ter você perto dEle. Para que você sinta o seu amor, o cuidado, que você venha decidir hoje ocupar um lugar de filho diante de Deus e receber a sua paternidade. Então, todo aquele que recebe o Senhor, ele aceita se tornar filho de Deus. Deus, imagine se você pudesse ser, aí vai imaginar se você pudesse ser filho do homem mais rico do mundo. Qual é? Elos Mosk? Da Amazon? Não sei. Mas agora você imagina você sendo filho, ser chamado de filho, chamando o criador de tudo isso. Algo incalculável é o que o nosso Deus fez. E se você aceita o Senhor, se você crê e o recebe, porque Ele diz, olha, se as minhas palavras estiverem em vós, tem um agir, tem uma ação, Deus tem que estar dentro de nós. E essa mensagem diz, olha, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, será feito. Por isso que Ele diz, olha, porém, se alguém crer o Nele e o receber, este Ele deu. Ele vai dar o direito. É como aquela pessoa, aquele filho que corre, não sabe quem é o pai, foi deixado, abandonado, e descobre um dia quem é o pai dele. Então, aí Ele vai lá, muda o documento dele para falar quem é o pai dele. Ele luta na justiça, faz tudo que é preciso para se tornar herdeiro. Você vê tantos ricos aí, quando morre, parece filhos, brigam, vai na justiça. Sabe por quê? Só para se tornar herdeiro. E nós somos, o Senhor dá direito de nós tornar herdeiro. Herdeiro. Receber esse, deu o direito de tornar filho de Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos herdeiro. de tudo o que Ele fez. Então, decida se tornar filho. Receba o Senhor. Diga, Senhor, eu te recebo. Eu reconheço o Senhor como o único, eterno e salvador sobre a minha vida. Domina os meus passos, os meus caminhos. E Ele vai dominar a sua vida. Vamos orar pelo dia de hoje. Ó Senhor, que nesse dia o Senhor venha derramar a tua unção. Pai querido, nós reconhecemos o Senhor como nosso Pai. Pai querido, que o Senhor venha, assim como o Pai, cuidar de cada um que está ouvindo esta mensagem agora. Venha manifestar o teu poder, a tua graça, sobre esta vida, Senhor. Pai querido, eu te peço, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus por isso.